Fala, prevencionista! Tudo bem? Bom, a nova NR1 vem por aí. Assim como vem a nova NR1, vem GRO e PGR. E a gente já consegue perceber alguns possíveis erros que os colegas vão cometer no PGR. Já estão se educando para errar. Então, nesse vídeo, a gente vai falar pra você três erros que, possivelmente, muita gente vai cometer no PGR e que, claro, você que está assistindo esse vídeo não vai precisar cometer. Então, vamos lá! O primeiro erro que muita gente vai cometer no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, é colocar lista de empregados no PGR. É isso mesmo. A gente consegue ver até alguns PPRAs que usam desse artifício. Mas não é um bom artifício. Colocar lista de empregados, seja no PPRA ou seja no PGR, para tentar criar uma espécie de rastreabilidade, na verdade, pode ser um tremendo tiro no pé. Porque vamos supor que você, no momento de elaborar o seu PGR, lá quando você está na etapa de inventário de risco, e aí você coloca lá no inventário de risco o João. O João de Almeida trabalha na oficina X. Vamos pensar que o João de Almeida é demitido e a empresa resolve contratar outra pessoa para o lugar do João de Almeida. Pois é, né? E aí? No seu PGR está lá escrito João de Almeida na função. O que você vai fazer? Do ponto de vista normativo, o seu programa está desatualizado, porque você colocou lá que o João de Almeida executa aquela função, mas o João de Almeida foi demitido. Então fica complicado você colocar o nome de pessoas dentro do PGR, porque pessoas entram e saem da empresa o tempo todo. Se você estiver pensando numa empresa de 200, 300 trabalhadores, o tempo todo, às vezes, todo santo dia, pessoas entram e pessoas saem da empresa. E aí? Como é que você vai gerenciar isso? Toda vez que alguém entrar e sair da empresa, você vai atualizar o seu PGR? Já imaginou a mão de obra que isso vai dar? Então, sugestão de conduta, não coloque nome de nenhum dos avaliados, dos expostos ao risco dentro do seu PGR. Acaba sendo muito melhor trabalhar com o nome de função, ou com o nome de setor, ou, para alguns colegas, gostam de trabalhar com o grupo homogêneo de exposição. Tanto faz, né? Desde que você não coloque o nome de pessoas. Outra questão é que essa rastreabilidade, muita gente faz ela pensando na aposentadoria especial, o que é um erro. A própria NR1, logo lá no início dela, ela disse que ela não é um programa para aposentadoria especial. Então, não precisa fazer isso. Fazer rastreabilidade para depois lidar com a questão de aposentadoria. aposentadoria, na minha opinião, não é uma boa colocação, não é uma boa forma de trabalhar esse assunto. Fazer por função, fazer por setor, fazer por grupo homogêneo, acaba sendo uma solução muito mais interessante, na minha opinião. O segundo erro que a gente já pode antecipar, é um erro que o pessoal já cometia no PPRA também. Inclusive, em muitas cidades onde eu fui ministrar curso de PPRA, algumas pessoas falavam, ah, Néstor, eu não preciso colocar medição no meu PGR, porque as medições já estão no LTCAT. E isso é um pensamento totalmente equivocado. As medições têm que constar no PPRA ou no PGR, mas têm que constar também no LTCAT. Uma situação não exclui outra. As medições devem constar nos dois. Até porque, a gente sabe muito bem, que dependendo do risco, esse mesmo agente de risco vai aparecer de forma diferente no PGR e no LTCAT. Por exemplo, no PGR, o ruído tem de aparecer em dose ou em NE, em nível de exposição. Quando a gente fala de LTCAT e de PPP, o ruído tem de aparecer em NEM, nível de exposição normalizado. Isso é o que está lado em N77. E daí você vai usar o seu PGR ou seu PPRA para emitir os dados do PPP, e aí você vai ter que colocar dose ou NE, ou seja, vai estar errado. O ruído para aposentadoria é em NEM, nível de exposição normalizado. Está lá na N77, muito fácil de qualquer um ir lá e conferir. Não é uma boa colocação, colocar medição apenas em um lugar ou apenas em outro. Coloca medição em todos os lugares. Inclusive, nada impede de você fazer uma medição de ruído e replicar essa mesma medição dentro do PGR e dentro do LTCAT, dentro do LTCAT e dentro do Lado de Salubridade. Não tem nenhum problema quanto a isso. As pessoas criaram um mito de que tem que ser feita uma medição para o PGR ou PPRA e outra medição para o LTCAT e outra medição para o Lado de Salubridade. Nada a ver. Você pode usar a mesma medição nos três lugares, não tem problema nenhum. desde que você diga quem fez a medição, quando fez a medição, qual foi a metodologia utilizada, que tipo de equipamento foi utilizado, se o equipamento foi calibrado ou não. Não tem problema nenhum. Usar a mesma medição em vários lugares diferentes. Outra questão é que a separação tem que ficar bem definida porque o LTCAT é conclusivo e o PGR não é conclusivo. Ele vai ter que ser alterado o tempo todo conforme os riscos forem sendo alterados. De modo que, enquanto o LTCAT é conclusivo, tem direito à aposentadoria especial e não tem, ou não tem direito, ele vem só para dizer isso. Se tem direito ou se não tem. O PGR, ele não vem para dizer se tem direito ou se não tem. O PGR vem para trazer medidas preventivas para ajudar a empresa a fazer a verdadeira gestão dos riscos. Então, meu amigo, de novo, né? Separe as coisas. Use o PGR para gestão de segurança, LTCAT para aposentadoria especial e o leo de salubridade para adicional de salubridade. A NR1, ela fala que a empresa deve fazer análise dos acidentes de trabalho, de doença de trabalho também. Ok. A gente já consegue perceber que muita gente vai tentar evidenciar isso dentro do PGR. Até porque o PGR da área rural, o PGR-TR, diz para fazer isso. Mas, na minha opinião, é um erro até do PGR da área rural. Acredito que isso é até complicado de cumprir. Quer ver como diz lá na NR31? O PGR-TR deve incluir no mínimo as seguintes etapas. Lá na letra F, diz o seguinte, investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho. E agora eu te pergunto, como é que você vai incluir uma análise de acidentes dentro do PGR? Como é que isso vai acontecer? Na minha opinião, essa foi a maior bola fora da nova redação da NR31. O que significa colocar análise de acidentes dentro do PGR? O que significa? Significa que a cada vez que acontecer um acidente de trabalho, o PGR vai ser atualizado? É isso? Ou significa colocar um modelo estático de análise de acidentes? Certamente não é isso. Certamente não é isso. Até porque a investigação, investigação de acidentes, é como se fosse um verbo, é ação, é fazer uma investigação. Então, colocar a investigação de acidentes dentro do PGR é impossível. O que alguns colegas podem fazer? Colocar um formulário de investigação de acidentes dentro do PGR. Mas que não diz absolutamente nada. O fato de ter um formulário de investigação de acidentes dentro do PGR, não quer dizer que a investigação de acidentes foi feita. Quer dizer que simplesmente alguém pegou algum formulário e colocou lá dentro. Então, esse tópico não faz sentido. Minha sugestão de conduta é, seja no PGR da NR1 ou seja no PGR-DR, não coloque investigação de acidentes dentro do PGR. Ou seja, não coloque formulário. Porque isso não quer dizer que a gestão de segurança realmente está sendo feita. Terminando o vídeo, eu quero convidar você a conhecer o GRO Safety. Você pode muito bem potencializar os resultados da sua gestão de saúde e segurança do trabalho através do GRO Safety. O link está na descrição. A gente se vê na próxima. Falou-se!